Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um alerta grave dado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse recentemente que apenas 10% de tudo que foi prometido para a defesa ucraniana foi efetivamente entregue. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem contado amplamente com apoio militar e financeiro de aliados ocidentais, particularmente dos Estados Unidos, para manter a sua capacidade de resistência. Esse conflito não é apenas uma luta territorial, mas um confronto direto entre modelos de governança e esferas de influência, no qual a Ucrânia, com apoio do Ocidente, tenta preservar a sua soberania frente a um adversário muito mais bem equipado. A Rússia, com seus recursos militares vastos e uma indústria bélica robusta, permanece em vantagem numérica e em termos de poder de fogo. Diante disso, o suporte ocidental permite à Ucrânia equilibrar, ao menos parcialmente, essa disparidade, dando-lhe recursos para uma defesa coordenada e sustentada. A ajuda militar dos Estados Unidos vai além de armas e munições. Ela engloba sistemas avançados de defesa aérea, inteligência estratégica, treinamento especializado para as tropas ucranianas e também apoio logístico e técnico. Além disso, essa ajuda inclui um financiamento direto que sustenta a economia em tempos de guerra, permitindo ao governo ucraniano manter as operações básicas e o funcionamento da infraestrutura nacional. Sem essa base de suporte, a capacidade de combate da Ucrânia seria muito reduzida, deixando-a em desvantagem contra um inimigo que utiliza toda a sua força militar e econômica. A continuidade do apoio dos Estados Unidos tem ainda um papel psicológico e de reforço da moral entre os soldados e a população ucraniana. A incerteza sobre a chegada dos recursos, por outro lado, ameaça a confiança do povo e das forças armadas, que temem a possibilidade de um apoio cada vez mais inconsistente. Em tempos de guerra, a confiança no apoio externo é um fator essencial para manter a coesão e a determinação nacional, elementos vitais para um país que enfrenta um conflito prolongado e devastador. No início do ano, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de 61 bilhões de dólares para assistência militar e financeira à Ucrânia, o que foi um marco importante para reafirmar o compromisso americano com a defesa ucraniana. No entanto, em outubro de 2024, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que o seu país havia recebido apenas 10% dessa ajuda. Esse atraso não é uma questão de disponibilidade de fundos, mas sim um reflexo dos complexos processos burocráticos e logísticos que retardam o envio de suprimentos. A aprovação no Congresso é apenas uma pequena parte do processo. Uma vez aprovado, o auxílio precisa passar por inúmeros passos administrativos, como análises de segurança e aprovação de transporte, o que gera graves atrasos. Transportar armas e sistemas de defesa avançados dos Estados Unidos para a Ucrânia envolve não apenas um percurso físico longo, mas também obstáculos diplomáticos e logísticos. A cooperação de aliados da OTAN, que muitas vezes precisam oferecer suporte aéreo ou abrir espaços para passagem de equipamentos é essencial, mas nem sempre é rápida. Além disso, a entrega de sistemas de alta tecnologia, como defesa aérea e drones, exige conhecimento especializado e treinamento de equipes ucranianas. Cada etapa desse processo precisa de planejamento e execução minuciosa, o que torna a chegada dos recursos aos campos de batalha um grande desafio, especialmente em um cenário de urgência onde cada atraso implica em perda de vidas e território. A lentidão na chegada dos equipamentos e suprimentos afeta diretamente a eficácia das operações militares ucranianas, particularmente em áreas de combate intenso como no leste do país. Além disso, o inverno se aproxima, tornando ainda mais urgente a necessidade de recursos. O inverno impõe dificuldades adicionais às forças armadas ucranianas, que precisam de equipamentos específicos, como roupas de frio para os soldados e mantimentos adequados para suportar as baixas temperaturas. Os ataques aéreos russos têm como alvo a infraestrutura energética ucraniana, destruindo quase a metade da capacidade de geração de energia do país, de acordo com autoridades ucranianas. Essa tática de esgotamento exige sistemas de defesa e munições, que ainda estão em falta devido aos atrasos. O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia está intimamente ligado ao cenário político interno americano, e as eleições de 2024 podem redefinir completamente o futuro desse apoio. O ex-presidente Donald Trump, um dos principais candidatos, já manifestou abertamente a sua intenção de cortar ou reduzir o suporte à Ucrânia. Para Trump e muitos dos seus apoiadores, o auxílio bilionário à Ucrânia representa um desperdício de recursos, além de ser uma fonte de potencial confronto direto com a Rússia. Caso Trump vença e siga com seu plano de reduzir o apoio à Ucrânia, os impactos seriam devastadores. O país perderia um dos pilares centrais da sua resistência, enfrentando uma realidade onde os sistemas de defesa aérea, munições e suprimentos logísticos, não estariam disponíveis na quantidade necessária. Essa mudança abriria brechas para que a Rússia intensificasse a sua agressão militar, explorando o enfraquecimento das defesas ucranianas. Além disso, uma redução drástica de apoio desencadearia uma crise política entre os aliados da OTAN, com possíveis efeitos negativos sobre a coesão da aliança. A retirada de apoio americano teria implicações profundas no cenário global, afetando a postura de outras potências e colocando em risco o sistema de alianças ocidentais. Os aliados europeus, que já sofrem com limitações orçamentárias e desafios econômicos internos, teriam grandes dificuldades para substituir o apoio americano. Países como a Alemanha e a França, que até agora apoiaram a Ucrânia dentro das suas capacidades, precisariam arcar com responsabilidades adicionais em um momento em que as próprias economias já estão pressionadas. Isso significaria uma queda no comprometimento ocidental, e poderia abrir espaço para que a Rússia expandisse a sua influência, não só na Ucrânia, mas em outras regiões vulneráveis, como a Moldávia e Geórgia, aproveitando-se de um Ocidente fragmentado e menos engajado na proteção dos seus aliados. A redução de apoio à Ucrânia não afetaria apenas a Europa. Potências como a China e o Irã monitoram de perto o desenrolar desse conflito, avaliando o comprometimento americano com a segurança global. Caso os Estados Unidos abandonem a Ucrânia, esses países poderiam interpretar essa postura como uma oportunidade para agir de forma mais assertiva nas suas respectivas regiões. A percepção de um enfraquecimento dos Estados Unidos no cenário global, traria consequências graves para a segurança internacional, incentivando regimes ditatoriais a desafiar o status quo. Fica claro que o apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia, transcende as fronteiras do conflito, e tem repercussões para o equilíbrio de poder mundial. A ajuda militar representa não apenas uma estratégia de contenção, mas também um compromisso com a defesa de valores e normas internacionais. A lentidão e os obstáculos burocráticos já desafiam a Ucrânia, mas a possível mudança de postura após as eleições americanas pode redefinir o futuro do conflito. Uma vitória de Donald Trump e a sua política de isolamento ameaçam desestabilizar o cenário, não só para a Ucrânia, mas para o Ocidente como um todo, que veria sua coesão e influência global sendo testadas. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho